Hoje estou lembrando aquele pé de Amora Na beira da estrada, lá do meu sertão Todos os domingos, lá nós te encontrava Minha doce amada, do meu coração Que saudade eu tenho dos seus beijos doces Quando segurava firme em minhas mãos O cruel destino levou ela embora Lá do pé de Amora eu fiquei sem chão Foi a sua escolha se casar com outro E nos separamos, nunca mais a vir Não sei onde hoje ela está vivendo Mas com ela há um tempo fui muito feliz